Dizem que eu caí na terra, de nada disso me lembro Dizem que bate a cabeça, disso eu me mudo por dentro A cobrança vem, ele diz ser meu irmão Nesse dia eu morri, e ele anunciou uma invasão Foi a primeira vez que eu ouvi Sou ressuscitado e saia James Quando eu levo o meu, que é mais de oito mil Um poder que cita o príncipe nunca viu Quem será que vai ganhar? Gala que roube, 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 roube Para a vida dele, quero te ver de novo A reina não é que o cem, o bobo nem te errou Com sacope rico foi, depois foi de mil também Acho que não entenderam, que não pode é vai além Medita chora, e eu te prometo Roubarão, não tenho medo Sua angústia de cem meias, pra isso ter me implorado Ele disse eu sou a lenda, super saia de lendário Porque envolveu, quem eu amo assim Porque cê matou, o curirim Friça, sentindo o poder fluir Eleva, eleva o que? Será o melhor Morado pelo saia James Se se eleva o que? Não virá um guerreiro, sei Esse é o poder de um É sonha James Vocês estão, conseguindo, me tentar Quando o poder se eleva Tocou, que é melhor Foi uma doença, isso é constrangedor Logo ao chegar na terra Guerreiro do futuro, androides nos aniquilarão Então começa o treinamento Vamos todos guerreiros então Todos juntos pra salar do tempo O tempo passa de excelente aqui Céu, prometo que eu vou te matar Quando eleva meu que? Eu juro que eu irei voltar Se eu estou mais forte que o céu Me diga, não vou ser só Mas isso não me preocupou Um torneio, Céu, te prometo Que tem um guerreiro que cê não vai ser Eu desisto, venha meu filho E mostre para o céu Todo o seu poder Acho que errei como um pai Me perdoe, filho Farei o que for capaz Será o meu sacrifício Essa vez integrado em nível celular Pelo seu cão, errar, me errar Autorizado a volta pra terra Nesse torneio eu também vou lutar Guerreiros inesperados que acabam estragando a festa Com o poder ilimitado, o cara Rega um M na testa O mar de pulpa usou E quer destruição Não me diga que é Fé de tabucerão Se entrega pro gol Cê quer me vencer Mas sabe afinal Eu sou bem mais forte que você Tentando pessoas Você não é isso Pense em sua mulher E o seu filho Após seu sacrifício Elevando mais uma vez Esse é o super saia J Me vencerei Me vencerei Todos um dia Parabéns, aromadia Mediça, pegue o brilho Posso estar aí Não é o suficiê Mas não será rejeição Quem que damos Todos juntos Levantem as mãos Tentando pessoas Os amigos me trouxeram aqui Nessa arena tenho que elevar o gui Os guerreiros mais fortes de vários univers Mas contra giren, sinto que não estou nem perto Levanto as mãos novamente Ele resta na minha bank Revidou o meu poder, tudo acaba aqui Fez de se limitar, se deixar existir Quebra o meu limite, não pode me tocar Desviu parte de mim, de pensar em deviar Consegui dizer ser o mais forte desse universo Mais ágil que o meu enxergue É superior Estou descobrindo o poder que eu sou capaz Tudo o que você faz me adianta mais Explica-se completo, essa batalha é novo Muito obrigado por ter me dado uma luta É por hora que vencerá o universo Seguirem conhecer a minha espada E o raza virá Pelo Saiyajin Precisa lembrar o que eu Nunca virá um guerreiro Sem que esse é o poder de um Pelo Saiyajin Desviamento 、 Gawei Turma Tranquilo Tente Tente Uh